Música Meu nome é Ellen, eu moro aqui em General Salgado e hoje eu vou mostrar pra vocês o que a Prefeitura vem fazendo aqui em minha cidade. Música No ano de 2018 foram entregues mais de 1300 kits de material escolar para todos os alunos da rede municipal. Música Só quem comprava o material escolar e não tinha condições, sabe a importância disso, né Dona Cida? É importante, né? Pessoa que não tem condição de comprar, é importante receber, né? O nosso município é um município simples, carente e muitas famílias não tem condição de comprar esse material. Então a Prefeitura desde 2014 padronizou entregando esses kits para todos os alunos da rede. Todas as crianças das escolas municipais de General Salgado recebem apostilas com conteúdo focado na melhoria da interpretação e no estímulo do raciocínio lógico com método lúdico e educativo. Educação é a barra de tudo, então nós temos que começar do município, fazer uma educação forte, para cada vez mais aí fazer o nosso município, nosso estado e nosso país progredir. A Cozinha Piloto, inaugurada no ano passado, tem como objetivo melhorar o aproveitamento dos alimentos destinados à alimentação dos alunos da rede pública. Em uma central, todos os pratos das crianças são feitos e distribuídos de forma padronizada, gerando mais economia ao município. Tivemos uma redução de 30% no custo da alimentação e comprando mais coisas para os nossos alunos, além de melhorar e padronizar a qualidade da merenda. E é por isso que eu gosto de morar aqui. Esta é a minha cidade e eu faço parte dessa história. E General Salgado faz parte do nosso interior.